Fala galera, esse já tá na área aqui com mais um vídeo pra vocês, quem tá falando aqui é o Samuel, estou aqui com o Massa novamente Epa! E a gente tá fazendo aqui a nossa cidade, né, Minecraft City, mas não é o nome da cidade que a gente não fez Bom gente, a gente ainda não decidiu Os comentários daquele vídeo passado a gente não viu ainda, tá? A gente não viu ainda, a gente tava gravando outro dia, só que eu tô assistindo esse vídeo hoje Pra quem quiser colocar de novo, pode colocar aí na descrição É, se eu tiver sugerir nomes de cidade bacana pra gente botar nessa cidade aqui, acho que ficar ali é bem legal Deixa eu botar aqui na croma normal, cadê? Galera, a gente fez um monte de coisa aqui, eu vou mostrar pra vocês agora, cadê, Massa? Bora lá Nossa, o que é aquilo? É um pássaro? É um trovão? O que é isso aí que você tá falando? É uma mini casa? Ah, tá sentindo pela calçada, nem entendi O que é isso aí, não? Uma faixa de pedrejos É um banco municipal Bom galera, eu construí o banco municipal da nossa cidade E ainda botou faixa de pedrejos aqui, bem bacana, gostei Vamos entrar Eu imagino que isso aqui do lado seja a caixa eletrônica, né? É Gostei, esses quadros gigantes Bom gente, aí é onde fica as atendentes Você sabe, eu te vou dar agora Cabeça de Steve Não, gente Poderia botar, né? Pode dizer que é atendente Não Ficaria massa Sim, gente, vamos aqui subir Peraí, calma, deixa eu ver Sim, essas caixas de tables aqui da galera, pra quê? Os próprios tables eu coloquei só pra dar um toque especial mesmo Ah, tá, entendi Sim, galera, vamos subir no elevador Calma, filho, eu quero ver os detalhes Quadros, flores, gostei Esse elevador aqui que o Márcio fez Falando no tutorial, filha Caraca, ou isso aqui é dois andares, né? Eu passei direto Bom gente Peraí que eu tô Tá Aqui É onde as coisas do banco vai ficar guardada como É Armaduras Armaduras encantadas, essas coisas É, porque do Minecraft a pessoa vai pro banco pra guardar o quê? Armadura, né? É Diamantes Aqui é onde as pessoas conversam Onde as pessoas arrumam seus contratos É, gostei O que você vai falar com o gerente tem que vir aqui em cima E tá um padrão, porque eu fiz tudo assim É E as salas que tem uma única porta É isso que tem dentro Baús pra guardar as coisas Agora, gente, a minha maior A minha segunda maior construção até agora aqui Eu vou mostrar agora Me sigam Por favor, mal educado Fecha as portas Eu tô fechando, porra Você está num banco Não na casa da mãe de homem Vamos, gente, por aqui Vamos seguir a calçada Vamos respeitar as leis Pedestres na calçada Vamos passar por aqui pelo rio Me segue, mas Será mesmo que tá vendo É, eu acho que você já viu Um pouquinho lá Espera a faixa de pedestres Seu nojento Não tem Vamos furar a fila aqui É, você podia botar nem Aqui tem O que? Sim O que? Sim Ah, tá O negócio que eu criei Eu tô perguntando o que é Nossa Que bosta Bora lá Bora voando, meu filho Bora voando Que é mais rápido Chega aqui Vamos parar pra dar um Chega aqui Faixa de pedestres Como sempre Que tem que ter Nossa casa É, galera Aqui é a entrada de carros E aqui pra gente Ah, aqui é a entrada de carro Bicicleta Mostra as coisas, né Né? Aham Gostei Vamos lá Carros, motos e pedestres Aqui do lado Gostei Bem-vindos Bem-vindos A comunidade Bem-vindos A Deixa pra lá Bem-vindos Nossa, você também tá mal, hein, filho Isso aqui é o que? Condomínio, né? Isso, condomínio É, bem-vindos ao condomínio Já percebi que você adora Esse tipo de folha Bom, gente Eu quero saber se vocês gostaram Do enfeite do nosso Não tá tudo terminado Mas já tá Isso daqui é tudo que vai acontecer No nosso condomínio Gente, eu achei que ficou muito maneiro Ficou massa mesmo Gostei pra caramba também Ei, Marcio Tem que fazer a decoração por dentro Agora que eu percebi Tipo assim Eu vou fazer É, porque eu vou Quando eu terminar aquela Aquelas Tipo aqueles Tipo o condomínio mesmo Bom, gente Aqui é um dos carros Eu vou pegar e vou fazer a decoração logo Aqui É Vai Isso, tipo assim Eu fiz essa linha aqui Abrela aqui dentro Porque, tipo assim É pra pedestres Então Não preciso fazer igual a carro Mas, tipo assim Se vocês verem Antes do jardim De cada casa Eu deixei dois espaços Pra as pessoas andarem Ninguém vai andar Nessa merda aqui Não é mais Não, mas é simulação, cara Então Nessa cabine É Vai Fica exposto Samuel já veio aqui Deu um jeito de estragar Toda a minha obra Aonde, filho? Isso é o que é? Isso é pra vocês verem O que é que eu tenho que sofrer Aqui com o Samuel Palhaço Não tem, cara Redstone tem Mas não dá pra adicionar no chão Quer ver? Deixa eu ir aqui Do Olha, deixa eu parar lá Vai Sim, galera Agora vamos Calma Qual é você? Eu vou Mostrar a construção que eu fiz Que no vídeo passado eu fiz Mas não eu mostrei Mas eu quero terminei Já botou placa aqui Vilarejo dos sonhos Pode tirar esse nome ridículo Não, vai ficar esse Sai daí, rapaz Vai ficar esse Isso aqui não é do sonho não Isso aqui é favelinha mesmo Do mal Vilarejo dos sonhos Botei esse reato Que vocês podem ver, né? Isso aqui, galera Eu vou adicionar a casa Tá? Esses caminhãozinhos Eu ainda vou adicionar a casa Tem um skin dude aqui dentro Minha casa Pode ficar aí mesmo Deus é mais Ele fez essa porta aqui Eu não sei pra que é essa cachorrada É como se falasse Ele já morou numa favela, viu, gente? Ele sabe de tudo Aí aqui, tipo É uma comunidade, cara É uma comunidade aqui, tá ligado? Acho que eu vou botar um telhadão aqui Em cima de tudo Velho Não, gente Vem ver isso daqui Eu acho que faltou material Pra ele no criativo Que ele colocou Essa cachorrada aqui Ela adicionou uma preta Não, mas ela vai ficar assim Eu acho que fica bacana Então vamos lá Isso aqui é pra ser Isso aqui É pra... Isso é uma favelinha Isso não é pra se usar Aqueles materiais que você não gosta E jogar tudo aqui junto Misturado, não Tudo faz, cara Deixa assim mesmo Depois eu conserro E galera As casas tem um padrão assim De madeira Porque tipo assim Caraca, eu quebrei a merda do poste É tipo um vilarejo mesmo, tá? Depois eu vou adicionar a iluminação Não tem padrão de madeira nenhum Ele fez duas casas aqui De tijolo Não tem padrão nenhum Padrão em tudo que eu faço Só não tem padrão nisso aí, né? Porque também Caraca, eu joguei de madeira Essas madeiras todas que eu já gastei já Fiz isso aqui Aqui eu tenho que adicionar casas E dali Tudo pra cá E tudo isso aqui vai ter casas Isso aqui vai ser tipo um vilarejo mesmo Bem decente Cadê você? Ah, tá, entendi Ah, eu não adicionei telhado, né? Disse, mas fica um visual bem legal Só que ela não terminou as outras casas Então falta isso aí Bom Galera É Eu não quero jogar um filme de competição aqui Mas Seria legal se vocês falassem De quais construções vocês estão gostando mais Pra gente ver quem é que tá melhor Quem é que tá melhor aqui Sim É, eu não concordo com isso não Mas pode comentar aí Eu não importo com isso não É, gente Ah, galera Eu tinha que também falar vocês Seria legal pra gente ver O que a gente precisa melhorar Essas coisas Não, eu sei que eu não sou tão bom de concessão não Mas Cara, eu também não sou bom não Às vezes eu capricho Ó, a praça que Márcio fez Vocês já viram no episódio passado Tem as placas aqui de alimentação É, hambúrguer Como é o nome daquele negócio, rapaz? Ah, tá, hambúrguer Ah, usa amarelo e hambúrguer e tudo, é? Hum Quentinha Gostei, rapaz Vou pular aqui Que eu sou o inflator A fonte, né? O parquinho aqui Então, galera Aqui Já fizemos a praça Aqui é o parquinho, né? No caso E, galera Cadê? 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 Aqui Em frente à praça Eu tive uma ideia de aproveitar também Esse, né? O caminho aqui da praça Pra Da escola pra praça Que aqui eu vou fazer a escola, tá? Isso aqui só é a base, só O piso, né? A planta da Como é que diz? Da escola Mas a escola vai ficar bem bacana Não vai estar assim Nem dá pra imaginar a escola, mas Pelo que eu tô No pensamento aqui Vai ficar bem legal Então, galera Tem alguma coisa mais pra mostrar, Marcio? O que a gente fez? Não O banco, o vilarejo O O negócio que você fez lá O condomínio E só Que eu vou fazer outro É, mas não Não é bem agora, não Bem depois Que a gente ainda vai ter que Precher isso aqui tudo de casa E fazer prédios Bom, eu vou fazer O outro condomínio vai ser aqui Do lado desse mesmo Ah, não sei, Marcio A gente deixa pra fazer prédio Lá Não Lá no outro lado Lá Onde a gente vai fazer Outros Outro local de cidade, né? Aqui a gente podia botar Esse tipo de casa De dois andares Esse vídeo vai ficar por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like cabuloso Aí se inscreve E acompanhar Próximo episódio Vocês vão ver aquela escola pronta Eu acho, né? Pelo menos é o que Tô propondo Uma coisa que adiantou Amei Que foi A quantidade do tempo Da escola pra não ficar Não, mas no episódio passado Eu falei, velho Eu só vou fazer Vou só Falar pro pessoal Que a gente fez isso aqui Isso aqui Porque tipo Eu não quero gravar Gravar Construindo Senão vai demorar muito É, galera Então é isso aí Até o próximo vídeo Dê um tchau aí, galera Dê um tchau aí, Márcio Tchau, galera Então é isso Valeu